Olá meu querido, minha querida, salve Maria Santíssima! Hoje é dia 6 de fevereiro e que alegria estar aqui com você mais uma vez no nosso Diário Espiritual da Fé, partilhando o livro Imitação de Cristo. É muito bom ter a tua presença aqui para que nós possamos juntos ler, meditar, partilhar os bons conselhos que este livro maravilhoso nos dá. Agradeço de coração a você que está aqui, peço que você deixe o seu like porque isso ajuda o nosso canal e se inscreva aqui se você ainda não é inscrito. Hoje nós seguimos com o segundo parágrafo do capítulo 51 deste livro. Iniciemos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Peçamos a presença do Divino Espírito Santo. Vinde Espírito Santo, enchei os corações dos vossos fiéis e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito e tudo será criado e renovareis a face da terra. Oremos, ó Deus, que instruístes os corações dos vossos fiéis com a luz do Espírito Santo. Fazei que apreciemos retamente todas as coisas segundo o mesmo Espírito e gozemos sempre da sua consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Então te convém recorrer a humildes ocupações exteriores e recriar-te nas boas obras. Esperar com firme confiança minha vinda e visita celestial. Levar com paciência o teu desterro e secura de espírito, até que de novo venha a visitar-te e te livre de todas as penas, porque eu te farei esquecer os trabalhos e gozar do sossego interior. Abrir-te-ei o jardim delicioso das sagradas escrituras, para que com o coração dilatado comeces a correr pelo caminho dos meus mandamentos. E então dirás, não tem proporção as penas desta vida com a futura glória que se nos há de revelar. Olha que bonito, né? Olha só. A gente precisa recorrer a humildes ocupações exteriores e recriar-te nas boas obras. Esperar na vinda e na visita celestial. Deus vem até nós. Ele quer estar conosco. É um convite primeiro dele, depois nosso, né? Primeiro é Deus que quer estar com a gente. Não somos só nós que queremos Deus. Mas Ele tem a iniciativa de vir. Só que Ele vem. Se eu não abrir a portinha do coração, e aí? Ele vem até mim. Mas convém que eu também busque estar com Ele. Que eu também abra o meu coração. Que eu também queira a presença dEle. Porque Ele é educado. Ele vem até nós. Mas Ele bate na porta. Ele não arromba. Ele não abre se a pessoa não deixar que a porta se abra por dentro. Então, eu tenho que também buscar a presença dEle exterior e recriar-me com Ele, né? Com firme confiança na visita celestial. Ele está comigo. Levar com paciência o meu desterro, a minha secura de espírito. Até que de novo venha Ele visitar-me. E me livre de todas as penas. Então, é isso a vida, gente. A vida é isso, né? E o final desse parágrafo é o que mais tem de bonito aqui. Porque ele fala. Nós vamos um dia dizer. Por mais que a gente esteja aqui sofrendo. Por mais que esteja difícil. Um dia a gente vai dizer o seguinte. Não tem proporção. As penas desta vida com a futura glória. Que se nos há de revelar. Então, tudo que eu tiver que padecer aqui nessa vida. Não tem nem proporção com aquilo que está reservado para mim. É tão pouco. Perto de tudo que nós vamos receber. Se nós passarmos por esse padecimento. Por esses sofrimentos. Com paciência. Com resignação. Com aceitação. Reconhecendo que necessitamos da graça de Deus. Nós encerramos com a oração final. Pai nosso que estás no céu. Santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade. Assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas. Assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação. Mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria cheia de graça. O Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus. Rogai por nós, pecadores. Agora e na hora de nossa morte. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio. Agora e sempre. Amém. Nossa Senhora, rogai por nós. Jesus, manso e humilde de coração. Fazei o nosso coração semelhante ao vosso. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A Mãe de Deus. Amém. 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 Amém.